Bom, gente, agora vamos para o próximo vídeo do Real Mask, tá? Adoro! Como fui reprovado na aula de direção. Ih, rapaz. E ele fala um negócio de direção, me lembrou. Na minha época que eu fiz também aula de direção. E, mano, é muito maneiro. Pra quem nunca dirigiu carro, como foi o meu caso na época. Era muito maneiro, mas ao mesmo tempo é um pouquinho assustador, tá ligado? Porque tu fica aquele tempo todo aquela pressão do dia da prova. Eu, pelo menos, eu perdi três pontos. Se eu perdesse mais um, já era. É, mas eu consegui passar e tô habilitado até hoje, desde 2014, né? Inclusive, eu tenho que renovar minha carteira agora também. Enfim, quem quiser me ajudar. Bom, vamos lá, gente. Quem puder deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, já sabe o esquema, a poderosa Black Shark não tá por aqui, mas você sabe, né? Deve estar na sua boca aí, sei lá, enfim. E vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Deixa like lá no canal Grau Mestre também, por favor. Porque isso também é espalho do negócio aí pra você que não deixa like no vídeo do cara. E também não assiste no canal do cara. Tem que assistir no canal do cara primeiro, depois que você vem aqui, carai. Então é isso. Bom, bora pro que interessa, direto pro vídeo depois da vinheta. Valeu, bye! Antes de começar o vídeo, só avisando que lançamos a segunda geração das camisas da loja. E como uma comemoração de despedida, tamo deixando o Plug BT Rápido por tempo e quantidade limitada. Depois disso é bye-bye pra melhor estampa do mundo. Além disso, a loja tá com promoção de 50% de desconto em todas as coisas do site. Maneiro, maneiro. E agora, três... Gente, se eu fizesse uma camisa pro canal, uma camisa, talvez casaco, vocês comprariam? Eu não sei. Eu tô pensando em fazer uma parada bem legal. Eu tenho umas ideias aqui de camisa, por exemplo, que é bem provável que eu vou mostrar pra vocês no futuro. Se eu conseguir fazer, dá certo. Mas eu primeiro vou ver como é que faz o esquema de fazer uma loja aqui, né? Aí eu vou botar a camisa personalizada do agente negão, enfim. Mas aí eu quero fazer uma parada bem da hora. O que vocês acham? Me fala aí nos comentários se vocês comprariam, se vocês tivessem condições. Enfim, eu sei lá, não sei. É só uma ideia, né? Se ninguém comprar, pelo menos eu vou ficar com bastante camisa pra usar. Enfim. Vamos lá. 3, 2, 1, vídeo. Uma curiosidade, eu sempre tive medo de aprender a dirigir. E isso foi por causa de um trauma que eu consegui há muito tempo atrás. Antes mesmo de existir celular. Minha mãe tava me levando pra escola e eu perguntei pra ela. Mamãe, como é que você sabe o caminho pra casa? Como é que você não se perde? Ah, Luca, é que Deus me guia. Fudeu, Jesus, nunca falou comigo. E desde... Ai, caraca. Não, assim, realmente... Cara, eu fico impressionado, sabe com quem? Eu fico impressionado com os taxistas, cara. Da época que não existia essa parada de GPS, celular último tipo e tal. Não tinha celular... Tipo, o celular que tinha era aquele de flip, mas é aquele que aparecia aquelas letras, assim, digital, tá ligado? Que só servia mesmo pra ligar e desligar e acabou. Só isso. O telefone só era literal pra isso. Telefone celular que eu digo, tá ligado? E os caras, eles pareciam que tinha o mapa na cabeça, bicho. Os caras sabiam tudo. Você perguntava onde fica a rua tal, como é que eu faço pra chegar... O cara falava, não, você vai por aqui, passa na transversal à direita, não sei o que. Vai, vai, vai. Desce, sobe aqui. Passa pelo túnel, bum, chegou. Mano, os caras eram brabo. Agora hoje não. Agora vai lá. Vou pegar meu celular aqui. GPS. Ai, gente, tem um lugar perigoso no... Ah, seu Nutella lugar. Se bem que eu não posso falar nada, eu também utilizo GPS para qualquer coisa. Então, eu também sou um Nutella. Quer dizer, às vezes... É verdade. Então, eu sempre tive medo de aprender a dirigir porque eu nunca fui bom em andar sozinho. Antigamente não tinha GPS, celular que se fala pra onde você tem que ir ou onde você tá. Não tinha, não tinha. O máximo que a gente tinha era um livrão grosso pra caramba. Muito, muito. Amarelo com todo o mapa da cidade. Sim, sim. E sem zoeira, esse livro era tão... Ou o mapa mesmo é aquele que vocês veem nos filmes mesmo. Pelo menos eu canso de ver isso nos filmes até hoje. Pelo menos os que são antigos. Aquele mapa que você abre, aquela folhona grandona e fica aqui um mapa na tua cara, você olha tudo e tal. Mas aí também, esse de livro, eu não sei se ele se confundiu, mas geralmente era de listas telefônicas, né? Que ficava aquele livrão ali, mas tinha um telefone de todo mundo que dá aquela região. É impressionante, cara. Um grosso que se você juntasse ele página por página, precisa de dois tanques de guerra pra separar eles. Sim. Isso é verdade. Teve até no Caçadores de Mitos. Eu acho que eu vi isso aí, eu vi isso aí. A pior parte dessa época que minha mãe fazia entrega de vida. Muito maneiro esse programa. E quando ela se perdia, adivinha o que acontecia? Ah, Luca, eu tô perdida. Pode me falar o caminho? Ah não, ele usava livro mesmo. Aqui não tinha livro não, cara. Não sei se na região dele lá era livro, mas aqui não tinha essa parada de livro não. Só tinha mesmo lista telefônica, que era em forma de livro, mas não era em mapa não, sei lá. Não sei, posso estar errado também, quando eu nunca usei essa merda. Mãe, desculpa, você não vai voltar pra casa. E por causa disso, eu nunca tive vontade de aprender a dirigir. Mesmo depois da chegada dos celulares, do GPS, etc. Eu só vivi na base do ônibus e do metrô, porque se você encontra o metrô, você encontra o caminho de casa. Sim, é bem provável. Mas tudo isso mudou quando eu perdi meu emprego. Não sei se você tem essa sensação, mas geralmente quando você acaba não fazendo muita coisa em casa, você fica com aquela sensação de que você é um parasita e os olhos ficam te olhando, sabe? Exato. Então, é melhor aprender a dirigir pra tentar ajudar a família com uma coisa. E eu vou te falar, a primeira coisa que eu percebi, começando a aula, eu acho que os pais de todo mundo devem ensinar eles com uns 10 anos e eles já vão lá meio que sabendo o básico de direção. Não, porque quando eu cheguei lá, tinha um simulador que era tipo um kartzinho, tinha uma TVzinha com um jogo de carro bem com gráfico antigo, tipo Playstation 1. E o cara lá só mandou um, liga o carro, aperta o embreagem, coloca a primeira marcha e vai indo dirigindo por uma hora. É isso, valeu, falou, tchau. Não, peraí, como é que faz? Oi, e vocês podem achar que eu tô falando? Não, esse daí é de agora, né? Porque eu fui na rua mesmo, tá ligado? Eu fui tipo, liga o carro aí. O cara era um coroa, mas ele era aqueles coroa da antiga que falava palavrão pra caraca mesmo. Aí eu falava, e aí, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu jovem. Senta aí do lado aí, por favor. Aí, ó, beleza, eu fui, sentei, pá, liguei o carro. Aí, liga essa porra aí logo aí, bora aí, bota a seta aí pra trás. Falei, calma, caralho, porra, fala direito do meu, porra. Calma o caralho, meu irmão, quem manda aqui nessa porra só vê que tá bom, velho, tá bom, tá bom. Mas eu passei por causa dele, o cara era brabo, tá ligado? Mas o cara era... Muito grosso, meu irmão. Tô fazendo de comédia, mas não foi bem assim mesmo. E como eu era muito tímido naquela época, eu não tive coragem de mandar um... Ô, volta aqui, eu tô te pagando, filho da... Mas eu só fiquei lá com vergonha, tentando aprender como é que dirige um carro sem saber como dirige um carro. E eu vou te falar, você tentar dirigir um carro sem saber o que ele faz é difícil pra caramba. Você liga o carro, você acelera e faz um barulho gigantesco. Você aperta um pedal, ele não faz nada. Você tenta mexer no câmbio, ele nem se mexe. E você descobre que pra mexer nele, você tem que apertar um pedal. Só que aí, quando você faz isso, o carro morre. Você fica, mano, que monstro é esse, velho? Ó, mano, falando na real, eu nunca dirigi um carro, você não pode me explicar como é que faz essa bodega? Cara, eu já falei, aperta o gasto, troca a marcha e vai. Tu odeia a tua vida, né? Esse é um merda, esse instrutor. E depois de um dia eu tô pegando velhinhas, deixando o carro morrer e bater na tua mãe, aquela muralha giganteira. Eu não entendi o básico do básico de como dirigir o carro. Sabe quanto custou isso? Mil reais. Até que foi barato. Dinheiro muito bem gasto. E depois dessa situação, eles acham que a gente tá pronto pra dirigir o carro de vergonha. Aqui, se eu não me engano, deve estar uns 1.500 reais pra aprender a dirigir, tá ligado? A primeira vez. A minha sorte é que na época eu peguei um desconto aí. Eu até tava falando isso com a minha esposa hoje. Peguei um desconto na Groupon. E como eu trabalhava no centro do Rio, então eu peguei pra lá mesmo. Aí foi 630 reais. Falei, opa, na mão, meu irmão. Eu tava querendo aprender a dirigir. Na época já tava 1.300 reais, tá ligado? Hoje tá mais caro. Então, meu irmão, tem que aproveitar as oportunidades. Isso aí até que tá barato, pô. Se fosse pra hoje. É verdade e eles me botaram num carro velho e apertado. Eu juro, eu naquele carro era igualzinho a Garden, tive o episódio que ela tá dirigindo um carrinho pequenininho, velho. O meu joelho ficava na buzinha e era horrível. O carro era fraco, era lento. Ele não respondia quando você virava ou acelerava ou freava. Sério, essa minha primeira experiência foi tão ruim que eu fico com medo de dirigir carro. Você apertava o freio, ele demorava segundos e segundos pra frear. Claro, o carro não para instantaneamente, não é assim que funciona. Mas aquele carro, parecia que eu tava dirigindo a manteiga. E a coisa mais engraçada é que durante todos esses processos a gente também tem as aulas de teórica. Saber regras de trânsito, significado de placas, o que fazer, etc. Na real, primeiro é a teórica. Você tem que passar... Eu não sei, cara. Não sei. Posso estar me confundindo aqui. Mas por aqui é assim. Você primeiro faz a aula teórica. Tem que aprender as leis de trânsito ali direitinho e tal. Tem a prova teórica, que você vai botar tudo em prática que você viu na aula. Passou aí que eles mandam você pra prática, tá ligado? Aí, se eu não me engano, são 15 aulas práticas e depois marca a prova. No meu caso, demorou 4 meses pra marcar a prova. Ou seja, eu tive 15 aulas. Ou seja, essas 15 aulas foi pra aprender a dirigir pra poder passar na prova. Mas eu só pus pegar um carro de novo depois de 4 meses. Ou seja, eu tive que pagar 2 aulas avulso pra poder relembrar. Porque, pô, eu fiquei 4 meses sem dirigir, cara. Tá ligado? Eu não tinha carro na época. Complicado. Isso é um spoiler pra depois que você pega a carta, mas dirigir é tipo uma terra sem lei. Por exemplo, nas estradas meio que não existe limite de velocidade. Porque a faixa da esquerda serve pra você acelerar o máximo que dá. Se você para numa placa de pára e todo mundo buzina atrás de você. Porque todo mundo só desacelera um pouco, vê se não tá passando o carro e segue em frente. E tem muita pessoa que não liga pra quando tá dirigindo, velho. A quantidade de pessoa que não liga a seta na hora de fazer alguma curva é absurda. Tá, tá, voltando pras aulas de direção. Depois de fazer o simulado... Você tem que dirigir por você e pelos outros. Isso daí é um saco, meu irmão. O teste prático e a prova teórica chega a hora do teste final. Eu não sei como são os testes nos outros estados do Brasil. Mas aqui, em São Paulo, foi tipo uma excursão escolar. Eles botaram a gente no ônibuzinho e a gente foi até o local do teste. E lá a gente ficou no sol horas numa fila esperando a nossa vez de fazer o teste. No meu caso, a gente foi no próprio carro que eu ia fazer a prova. No caso, foi eu, um rapaz e mais três meninas. Eu e o rapaz passou. Não, peraí. Eu, rapaz, mais duas meninas. Perdão, porque o professor foi dirigindo, né? Obviamente, não ia dirigir até a prova. Aí, eu e o rapaz, o rapaz que tava do meu lado, ele já tinha feito e reprovou. Ele tava fazendo de novo. Ele passou, eu passei de primeira. E as duas meninas que estavam atrás da gente, atropelaram os cones várias vezes. Então, não preciso dizer que elas foram reprovadas. E enquanto a gente tava esperando, um dos caras do lugar lá, levantou ali do lugarzinho dele. Chegou até a gente e falou, tipo... Ô, gente, eu tô aqui pra informar pra vocês que caso vocês queiram, se precisar, vocês podem aqui pagar pra gente. Pra gente passar vocês na prova. Então, tipo, qualquer coisa é só falar aqui, beleza? Ele fez meio que um sinal de ok e foi lá sentar onde ele tava. E o pessoal se olhou meio que, tipo, pagar pra passar na prova, isso não é errado? Isso não é um crime? É. Na época, eu ainda tava na minha adolescência, eu pensei que isso era algum tipo de teste, tipo do Naruto. Que, tipo, se você fosse lá realmente pagar alguma coisa, você ia ser expulso na hora ou algo do tipo. Mas se eu não aceitei, eu ia passar esse teste na marra. Eu entrei lá, botei o cinto, liguei o carro, acelerei. Tá, por favor, estaciona aqui, você foi reprovado. Quê? Então, lembra que eu fui na placa de pari? Então, no começo da prova tinha uma placa de pari. Eu desacelerei, olhei e fui. O que eles querem que a gente faça é parar o carro 100%, olhar e seguir em frente. E eu me senti mal pra caramba, tipo, pô, eu reprovei num teste de carro. Só que pra minha surpresa, quando eu entrei no ônibus, o clima era de funeral. Tinha mulher chorando, falou que os pais iam brigar com ela. Tinha cara escutando Leaky Park no último volume no fone de ouvido. Pessoa muito puta xingando o cara do exame porque reprovou ela. Sério, o clima tava muito triste. E eu fiquei muito feliz por saber que todo mundo tava assistindo tão merda quanto eu. E foi aí que eu me toquei. Pra fazer uma segunda prova, você tem que pagar um valor. Eu, de cabeça, não lembro mais quanto era. Mas eu lembro que por eu estar desempregado, era muito dinheiro. Tipo, sei lá, 500 reais. A partir daqui, o clima é nem que acaba. Eu acho que é isso mesmo. Mais ou menos isso. Eu não faguei porque eu tive que pagar essa... Eu não nadei até aqui pra morrer na praia, né? Refiz o teste, liguei a tensão máxima, parei na paca de pare, não deixei o carro morrer nenhuma vez e eu peguei minha carteira provisória e o resto é história. Brabo. Ah, na segunda eu bati o carro três vezes. Mas isso é história pra outro dia. Eu desejo sorte pra vocês na sua prova de direção. Muito legal, muito legal. Valeu, Grau Mestre. Tamo junto, cara. Tá muito brabo, mano. Na moral. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, wa! É, isso aqui foi o Grau Mestre aí trazendo pra nós aí sobre como foi a primeira prova, né? Ele foi reprovado, ele foi reprovado, na verdade, na prova de eleição. E, cara, isso aí, infelizmente, é uma coisa muito comum de acontecer, tá ligado? Eu pensei que eu seria um dos reprovados. Eu fiquei surpreso quando eu passei de primeira, tá ligado? Assim, só retificando um pouquinho aqui o que eu falei. A primeira vez que eu fui pra autoescola, realmente, foi a primeira vez que eu peguei o carro. Mas depois daqueles dias ali que eu fui pra autoescola, dentro desses 15 dias, na época que eu tava na merda da Universal, tinha pessoas ali que tinham carro e deixavam pegar de vez em quando, pra eu poder ter mais ou menos uma noção do que eu tava fazendo. Não era o mesmo carro que eu dirigi, que foi um Fox, né, do Volkswagen, né? Tinha um que eu peguei, foi um Meriva, o outro foi um Golzinho. A galera que, na época, que eram meus amigos ali, até deixaram dar uma pegada ali dentro ali do estacionamento que era grande ali e ficam andando pra lá e pra cá, girando, rodando, girando e rodando o barroio. E aí eu consegui, né, meio que desenvolver melhor também lá na autoescola por causa disso. Isso acabou me ajudando, né? Mas a primeira, primeira, primeira mesmo, foi lá na autoescola. Eu peguei o carro ali e fiquei, caraca, mano. Tá, beleza. Eu sei que tem que apertar aqui a embreagem e ir pisando devagar no acelerador enquanto vai soltando a embreagem e você tem que botar, obviamente, na marcha 1, que senão tu não sai do lugar. Enfim, foi um negócio bem bizarro, assim, pra mim, mas ao mesmo tempo foi aquela emoção muito legal de que finalmente eu tava aprendendo a dirigir, tá ligado? Então, quando eu fui fazer a prova, eu meio que errei nisso daí também, só que eles não me reprovaram de cara. Você, pelo menos aqui, eu não sei se é, eu acho que ele parece que é diferente. Ele falou que ele errou nessa parada e já foi reprovado direto. Aqui, se a pessoa, ela tirava acho que 4 pontos, se ela perder 4 pontos, melhor dizendo, ela é reprovada. Você tem 3 chances, né? E eu torrei as minhas 3 chances. Se eu pegasse mais uma, já era. Mais um erro. Mas aí eu consegui passar de boa. Ainda bem, mano, senão eu ia ter que fazer tudo de novo. Não a aula, mas ia ter que voltar pra prova de novo, enfim. E infelizmente eu conheço pessoas que tiveram, passaram por isso daí de pagar, né? Por fora, né? Que eles viram que eles não passaram. Aí quem tinha dinheiro na hora, dá uns quentão aí, né? 400 contas aí. Pô, tem um lobo-guará, pode ser também, dá aí pra mim também. Que eu tô aceitando a espaço. Infelizmente tem disso. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. O link do... O Dromest estará na descrição. Bora lá dar uma moral pro cara também. Por favor, faça isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu, guaiu. E aí